Para falar sobre a história atual do Brasil e sua reconstrução, trouxemos hoje a professora Glaucia Corr, do Departamento de História, para falar sobre esse tema. Tudo bem, professora? Tudo bem. Desde o descobrimento, passando pelo Brasil, colônia, imperial e república, houveram muitas marcas, muitos fatos que tínhamos enquanto população, alguma expectativa, algumas foram alcançadas, outras não. O que isso implica no dia de hoje? Bem, desde o início da própria colonização do Brasil por Portugal, nós tivemos desde o início manifestações, algumas com caráter nacionalista, anti-escravista e que ao longo do tempo elas foram tomando um outro perfil, que podemos dizer que resulta no que é hoje a luta da sociedade por conquistas, por direitos que vêm ao longo do tempo. As primeiras revoltas nativistas que se davam contra todo o poder da metrópole, pela colônia, a gente pode falar também dos movimentos indígenas contra a escravidão, pela defesa de sua terra, enfim, ao longo da história a gente teve esses ciclos que passam pela própria, buscando o fim da colonização, buscando a independência, depois com a independência que foi um processo que resultou numa independência política, mas não econômica, porque o reconhecimento da Inglaterra, da independência do Brasil gerou a nossa primeira grande dívida externa, com tudo que o Brasil teve que reembolsar para a Inglaterra, frente então a esse processo incompleto de independência. E quando chegamos aqui, os exploradores chegaram aqui de uma certa forma, encontraram uma população, os índios, não é? Essa que a gente conhece pela história, a dizimação dessa raça. Que implicações teve para os povos aqui, que conviviam aqui dentro da América Latina, vamos dizer assim? É, isso foi um contexto dessa colonização, tanto pelos portugueses, pelos espanhóis, né? Dizimaram, principalmente, as populações aztecas, incas e maias, que tinham um grau cultural, e, enfim, administrativo, econômico, muito avançado, né? Então, isso gerou uma dizimação dessa população e no Brasil não foi diferente, né? Mas sempre ressalto que houve uma reação, né? Por parte dessas comunidades, frente à não escravização, né? A não sujeição. E junto a esse processo todo, interrompendo, mas dando sequência, a religião sempre estava presente. Sim. Qual o papel da religião nesse processo todo? Tanto de conquistas, como da dizimação? Era a conquista do corpo e da alma, né? Então, havia todo um processo de catequização dos índios, né? Dos indígenas, primeiro, para tornar a sua alma mortal, né? Livre, então, do estado que eles consideravam impuro, né? Do indígena, por essa ação da natureza e por não terem esse Deus, né? O Deus católico. Então, o primeiro passo foi essa catequização para depois também escravizar, né? Seria mais fácil a escravização desse indígena, né? Nós dizemos sempre que somos frutos da história. Nós temos uma herança monárquica portuguesa. O que isso ainda perdura hoje? Que marcas nos traz hoje, nos deixou hoje essa monarquia portuguesa na nossa cultura atual? Bem, são muitos elementos, assim, muitos... A gente teve até um encontro que foi Brasil-Portugal, há umas duas semanas atrás. O sinal foi muito rico. É, vieram portugueses de Coimbra, né? Da Universidade Coimbra, e eles culpam muito o Brasil pela situação que Portugal se tornou, né? Porque era tanto ouro no Brasil que eles não desenvolveram a sua indústria. A gente pode dizer ao contrário também, né? Que foi uma sociedade totalmente explorada, né? Frente aos seus recursos e só no momento depois foi colonizada, né? Os exploradores também sofreram em consequência da fácil riqueza. Fácil riqueza. Chegou um momento que isso se esgotou. Daí eles colocavam que não se desenvolveu a indústria têxtil. Enfim, a industrialização, ela ficou porque era muito fácil, né? Muito fácil esse ouro. E houve um momentão que se esgota essas fontes. Mas em relação à tua pergunta, o que que perdura, né? São as formas de como é organizada nossas instituições políticas hoje, né? A própria forma de organização do poder. Enfim, alguns vícios, né? Que já vieram junto com os portugueses. Um aparato, né? Público muito forte que se estabeleceu junto com a monarquia para atender a monarquia. Então, essa política de favores, né? Que ainda perdura, né? Na nossa história. E o Brasil superou a fase de colônia portuguesa? Acredito que sim. É. Com que elementos eu posso te responder isso? Eu acho que... Culturalmente é inegável, né? Desde a nossa língua, tudo tem essa... Essa influência muito forte da colonização portuguesa. Mas eu acho que é muito mais aberto, né? A própria... A influência da própria América Latina, mesmo sendo um dos poucos países, talvez o único, né? Da América Latina que fale a língua portuguesa, né? Mas tem essa... É, de uma certa forma. Outra questão que também nos causa uma certa perplexidade e uma certa vontade de compreender melhor, me parece que é a questão da escravidão também. Nós fomos o último país, se não me engano, da América Latina a abolir a escravidão. Que marcas isso deixa para as populações, a cultura, as gerações, enfim? É um processo do fim, né? Da escravidão. Esse sim a gente pode considerar como um processo incompleto da nossa própria história, né? Porque a escravidão, diferente de outros países, por ser tardia também, o que ela representou? Ela representou o fim de uma escravidão, mas sem uma indenização para os escravos. Quer dizer... E também, e isso gerou, que a gente conhece da história, uma população que foi relegada à própria sorte com o fim. Quer dizer, temos dívidas ainda com essa população negra, como com os indígenas. Como também os indígenas. E a própria escravidão negra é diferente do indígena, porque o indígena não... Ele era considerado sem alma. Sim. E uma vez sem alma, ele é uma mercadoria. Então ele era apenas uma... Sema humana. Sema humana. E era uma ferramenta que falava. Então isso, culturalmente, ainda... A gente tem resquícios, né? Dessa postura ainda frente ao... Ao preconceito. Então... E a maior distribuição de terras, professora, no sentido de concentração de renda, né? É originário desse período? Concentração das terras. Como não houve indenização, como por parte dos Estados Unidos, que houve uma certa indenização para os escravos libertos, aqui no Brasil não houve isso. Claro que houve também uma... Uma revolta dos proprietários por eles não terem tido indenização, por terem perdido suas mercadorias, que eram escravos. Mas isso levou... Não interrompeu a concentração de renda, desculpe, de terras, que vem desde com a lei de cercamentos dos campos, em 1850, no momento em que o tráfico negreiro ele também é interrompido. Quer dizer, já se pensava futuramente que o fim da escravidão se daria a qualquer momento. Quer dizer, já era algo dado, né? Frente à... A sociedade, né? Do período. Então, com o fim do tráfico, era uma questão de tempo que a escravidão poderia terminar. Então, essa concentração de terras com a lei de cercamentos dos campos concentrou ainda mais a propriedade. Uma reflexão interessante é se tratando de... Nós somos colonizados por povos europeus. Sim. Esses mesmos povos vieram e migraram para cá, para o desenvolvimento. Esse encontro entre os povos que nos descobriram, vamos dizer assim, que nos exploravam. E, ao mesmo tempo, vieram e retornarem aqui para o desenvolvimento. Isso foi um resgate, um encontro com as suas raízes ou foi uma afirmação do domínio europeu? No caso dos portugueses que retornaram para colonizar... Os portugueses, também depois dos italianos, dos alemães. Sim. Isso é um encontro que, vamos dizer assim, eu busco, eu encontro as minhas raízes, me deparo com elas. Também os portugueses tiveram função importante, espanhóis, mas isso reafirma a dominação europeia. Sim, talvez tenha a ver com a própria... os movimentos chamados nativistas, onde esses portugueses que vieram para cá acabaram se fixando no Brasil no período da colonização com a própria miscigenação, com os indígenas. Isso criou um sentimento chamado nativismo que ajudou a construir uma nova nação, claro que é muito posterior, mas esse sentimento que chamam de brasilidade começa a surgir quando esse domínio da colônia se faz muito forte, desculpe, o domínio da metrópole se faz muito forte sobre a colônia. Então, é a tentativa de se libertar de Portugal e de se construir uma nação. Daí vem todas essas revoltas ao longo do tempo, a balaiada, a cabanagem, que muitos agregam também não só proprietários de terra, mas a sociedade que vivia ao largo disso, desde os alfaiates, os mascates, enfim, toda essa, de construir uma nova nação. Esse período pré-independência, vamos dizer assim, quais seriam os fatos mais marcantes? Alguns? É, se fala muito da índole pacífica do brasileiro. Se a gente for ver a história desde o primeiro momento da chegada dos portugueses, não foi nada pacífico nesse sentido. Sempre houve uma reação frente a um domínio externo que vem a essa sociedade. Fazemos o intervalo, voltamos em seguida. Vida e Atitude está retornando o seu segundo bloco. Estamos fazendo o programa aqui do Jardim Central da Biblioteca e estamos conversando com a professora Cláudia Conrad do Departamento de Documentação. Estamos falando sobre as diversas fases evolutivas do Brasil, algumas consequências, algumas marcas, algumas explicações e complementações sobre assuntos que muitos de nós já temos algum conhecimento, mas também sempre é bom lembrar a nossa história da qual nós somos frutos. Professora Glaucia, o Brasil República tem mais em torno de um século mais ou menos, um pouco mais. Como é que foi essa transição de Brasil Império, Brasil República, que interesses tiveram presentes nesse processo e como isso está se desenvolvendo hoje? São três perguntas. O processo que levou à República vem com todas as especificidades internas, como a própria Guerra do Paraguai, onde o Brasil teve uma ação, o exército brasileiro começa também a chamada questão militar, onde eles buscam um maior espaço político dentro do próprio império, mas isso vai tornar o exército a força que vai proclamar a República. Mas isso tem um contexto externo também que é todos os ideais de dependência que vieram com a Revolução Francesa, a própria independência dos Estados Unidos e isso foi chegando ao Brasil também, de se acabar com o império, acabar com a monarquia e se colocar uma democracia. E a República foi o que surgiu como um ideal a ser colocado frente a uma opção para esse império. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, então todos esses movimentos que vinham em defesa da abolição e esses próprios movimentos dos abolicionistas também vinham dentro dos seus ideais o fim do império. Então, e isso também levou com que essa monarquia fosse colocada em xeque por vários setores sociais e que o exército então lhe tomou a frente desse processo. É um movimento político e social. Mais de uma quartelada, podemos dizer assim, alguns colocam que a sociedade viu de camarote o processo da proclamação da República e assistiu sem participar, né? Isso dá para pensar que coisas, né? Que influências que motivos fizeram que ocorresse essa mudança porque atualmente se pensa sempre quando há uma atitude dessas fortes, não é? Movimentado pelas forças armadas que é mais um instrumento de gestão do que a gestão em si, como já sabemos com a própria ditadura que tivemos, não é? Outros interesses ou interesses diferentes da população estão presentes. A gente não pode esquecer que os ideais positivistas eram muito fortes dentro do comando do exército. Então, esse ideal de construção de uma nação ou ideal de uma república estava no bojo desses, podemos dizer, líderes desse movimento que levou a república. Então, teve por trás esse aliado, então, todos os problemas que o exército passava em termos de falta de pouco respaldo social, pouco interesse que a monarquia tinha por ele. E não podemos esquecer o contexto externo, que os países estavam se tornando repúblicas, quer dizer, as monarquias estavam sendo... A América do Sul, pelo pouco conhecimento que eu tenho, mas ela sempre foi levada pelo que os colegas fazem, não é? Isso, nessa época, tu traz, eu acho que é importante, na época da ditadura foi assim, né? O que é isso? É um movimento internacional que mexe com os nossos governos? É, porque, quer dizer, nada é afastado, né? Quer dizer, você sempre tem aquilo que move internamente, né? Que é o que vai dar o estopim para as grandes mudanças, né? Dentro da sociedade, e é claro que isso também tem os condicionantes externos que vão estar junto auxiliando que essas transformações nesse tempo que o Brasil tinha... uma comparação de que os países não vivem isoladamente. Não vivem isolados, né? Eles recebem forças internas e também forças externas. E os ideais de igualdade, Liberdade, fraternidade, foi algo que movimentou, né? O século XIX, com a experiência, né? Da Revolução Francesa, a mesma coisa com a independência dos Estados Unidos, e o grande medo que eles tinham que o Brasil se tornasse um Haiti, né? Onde os ex-escravos se rebelaram e tomaram o poder, né? Então, o grande medo também dos latifundiários. Agora, falar assim, escutar a história, ela vai dando sentido a algumas percepções que a gente tem no contexto atual e que, às vezes, passam desapercebidas. Então, até movimentos sociais, movimentos políticos atuais, com esse contexto histórico, a gente consegue entender mais por que que acontece e que rumo eles estão levando. mas aí, dando um salto um pouco mais apressado, vem a Era Vargas. E da Era Vargas, aquela transição entre democracia, ditadura, não é? E depois a ditadura mais intensa, não é? Sim. Militar, e depois as diretas já. Fizemos um monte de anos, quase... Mais de 50 anos de história. Mais de 50 anos nessa frase, né? Isso. Como descrever rapidamente os 50 anos assim de Era Vargas, esses movimentos ditatoriais e diretas já? É, Vargas ainda é uma figura polêmica, né? Fruto de amores e ódios ainda acirrados frente a sua própria... Nós tivemos o primeiro momento, em 30, onde Vargas, através do... Alguns chamam golpe, outros revolução, mas foi um movimento de 30 que rompe com a estruturação das duas forças políticas, a política café com leite, o rodízio, né? No poder de Minas e São Paulo, né? Quer dizer, uma oligarquia subsidiária, podemos dizer assim, que era o Rio Grande do Sul e alguns estados do Nordeste, vem e tomam, né? Frente desse processo, rompendo essa... essa... essa ligação dessas oligarquias ao longo do tempo, né? Depois, em 37, o que nós temos com Vargas? Na forma da Constituição, não permitia que houvesse reeleição para presidente. Só que Vargas pretendia se manter mais um tempinho no poder. Então, o golpe do Estado Novo veio para dar o motivo para que Vargas continuasse no poder. e isso levou a uma ditadura de nove anos que teve também os seus momentos de... ele é considerado o pai dos pobres, quer dizer, o pai dos trabalhadores. Mas, sobre que parâmetros a gente pode ver? Falar sobre essa postura de... Uma espécie de uma herança paternalística que a gente tem daí, não é? Ainda hoje, muito presente. Isso, mas isso esconde também toda a luta dos trabalhadores nacionais, né? e que vem também internacionais com as próprias normativas tiradas pós-tratado de Versalhes, aonde o Brasil ele foi signatário e até 38 ainda ele não tinha colocado em prática, por exemplo, o salário mínimo, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, jornada de trabalho, quer dizer, então, é um momento onde os trabalhadores mundiais estão lutando para que isso seja efetivado e aqui no Brasil não foi diferente. E o que que Vargas faz? Ele se coloca, então, como doador dessa legislação que é fruto de uma luta, né? Internacional dos trabalhadores e ao mesmo tempo tem o contexto de guerra, quer dizer, o Brasil ele faz um... ele só vai tomar uma posição a favor, né? dos aliados na guerra quando há uma pressão muito grande interna, né? por parte da sociedade como que a gente vive uma... estamos vivendo numa ditadura e vamos lutar ao lado dos aliados nessa... em algumas línguas que andou uma tendência para o lado da gente. nos próprios ministros o Vargas tinha essa divisão pró-aliados e pró-eixo, né? E aí vem a ditadura um periodozinho breve de democracia e vem a ditadura o que isso ainda impacta hoje? Ué, foi um período breve ali de 46 quando o Dutra assume o poder quer dizer podemos dizer que é um golpe dentro de um outro golpe o Dutra dá um golpe no Getúlio, né? e depois nós tivemos esse período onde grandes lutas foram também protagonizadas pela população por exemplo a questão do petróleo é nosso a própria criação depois da Petrobras da Companhia Siderúrgica Nacional que hoje já não existe mais já ela foi privatizada mas o que a gente vai ter em 1960 claro, suicídio do Vargas em 1954 e todo esse movimento então a gente pode dizer que em 1961 com toda aquela luta pela legalidade para Jango conseguir assumir a presidência da república com a renúncia do Jânio Quadros aí já é assim a historiografia já coloca isso que foi a primeira tentativa do golpe militar que foi fracassada pela ação que teve pela reação e o papel muito importante de Brizola e do Rio Grande do Sul com o grupo dos 11 que se organizaram em quase todas as cidades do Rio Grande do Sul para que fosse cumprida a constituição e o João Goulart assumisse a presidência então foi um período de 3 anos onde ficou aquilo podemos dizer no ar em 64 latente e se utilizando então daquele sempre o perigo comunista que o Getúlio usou para um golpe depois o perigo comunista para outro golpe em 1964 já se coloca que é um golpe é uma ditadura civil militar para não se retirar o papel então da sociedade civil que estava apoiando esses militares e hoje professora completamos mais ou menos 30 anos dessa democracia e ao mesmo tempo vivemos uma crise que se pode dizer não sei se democrática do sistema que tipo de crise o que está acontecendo hoje com o nosso sistema democrático eu acredito que tudo o que está acontecendo todas essas mobilizações contra o governo que vem desde 2013 com os chamados aqueles movimentos que aconteceram em setembro de 2013 buscando acabar com a corrupção enfim isso aí faz parte da democracia seria uma turbulência para uma reconstrução dessa democracia para uma ressignificação talvez dessa democracia ou talvez movimentos para o retorno de algo que não seja democrático quer dizer mas é de um espaço isso é pouco provável hoje a gente assim na história a gente nunca tem que fechar o olhar para o passado quer dizer a gente vê uma tendência de novo muitas muitas se a gente for ver a juventude hoje ela não sabe o que aconteceu não sabe então essa desmemória ou falta de memória é algo que eu acho que a gente tem que sempre se preocupar e tem movimentos muito grandes pelo retorno da ditadura as próprias manifestações que ocorreram as marchas que ocorreram alguns meses atrás há um mês um mês e pouco atrás no Brasil Santa Maria também pelo fora Dilma pelo impeachment e algumas bandeiras que diziam pela volta à ditadura militar então a democracia estaria de fato em crise nesse momento? Crise eu não acredito mas eu acho que é o momento das instituições políticas para evitar isso tem que se fortalecer em momentos como esses professora de essa turbulência a gente não sabe se predomina a ditadura que retorna a democracia que se fortalece parece também ser um momento que abre algumas oportunidades de uma reformatação não sei que nome dá para um sistema governamental que surja com mais força mas também imagino eu espero que não tão impositivo como uma ditadura sim eu acredito assim que desejos de retorno numa ditadura a gente não tem como impedir desejos desejos não claro que tem espaços onde se busca construir isso mas eu acredito que não é ainda um momento de uma situação que leve a um impeachment ou alguma coisa nesse sentido quer dizer não há nada porque a bandeira que tem por trás desses movimentos é apenas anticorrupção não tem um projeto político para o Brasil por trás a não ser o retorno de algo que não funcionou para a nossa sociedade que eu acredito que poucas pessoas gostariam que isso retornasse mas é um momento de fortalecimento das instituições quer dizer fazer com que o poder legislativo judiciário executivo eles cumpram realmente a sua função dentro de um estado democrático de direito quer dizer e o que a gente vê também é um forte poder mediático funcionando como um poder a parte caminhando para um desejo para um desejo canalizando esse desejo mas eu não fazendo um contraponto estamos no final do programa fazendo um contraponto daquele Brasil que surge pré-republicano republicano todas as histórias e passagens que tivemos como é que é o Brasil de hoje comparado com o Brasil de onda é difícil a gente comparar um passado colonial com um país que hoje ele tem uma certa influência podemos dizer na América Latina é é muito presente né e também economicamente ele é muito forte quer dizer houve então passamos de uma colônia para uma noção que eu acredito que o Brasil seja uma nação que tem condições não como se dizia que esse é um país que vai para frente né que era o lema o país do futuro não é é passa por resolver né seus problemas estruturais internos que ainda vem desde o período da colonização né tem muitos problemas principalmente a questão da concentração da terra que países que são considerados desenvolvidos principalmente os países europeus para ocorrer isso o que eles fizeram primeiro fizeram uma reforma agrária quer dizer e isso nem nos moldes europeus do século 19 se fez ainda no Brasil né quer dizer essa concentração de terra transforma o país ainda muito dependente né eu acredito que isso talvez seja ainda uma das marcas da colônia da colônia né do passado mas professora Gás foi muito bom ter conversado contigo sobre a história do Brasil me acordou muitas coisas né muitas coisas eu aprendi acho que os telespectadores da mesma forma e vida e atitude termina por aqui agradecemos a sua presença agradeço o convite e até um próximo programa Tchau